É legal a gente ter arranhador, que funciona muitas vezes como esconderijo também. A minha sugestão é sempre que tem gato em esconderijo, é a gente respeitar o esconderijo. A gente respeita e deixa ele lá, porque ele começa a confiar mais naquele esconderijo. Acontece alguma coisa, ele vai e se esconde lá. Então, olha, papelão funciona muito bem como arranhador, sisal funciona bem como arranhador. Olha, aqui eu também tenho mais um papelão. Tem gatos que adoram esses quadros aqui, mas a gente tem que testar. A Estopinha e o Bartô não ficaram tão doidos com esses quadros, olha. Mas de vez em quando, Estopinha não, desculpa a minha, de vez em quando ela arranha. Tem um outro aqui, olha, isso aqui ela já arranha um pouquinho mais. Então é legal a gente ter arranhadores também. Agora, se eu colocar vários arranhadores pela casa, eles não vão arranhar a minha mobília? Vão. Tem mobílias que eles vão arranhar. Isso aqui, por exemplo, não arranham nada. Esses aqui não arranharam nada. Ali, olha, já arranhou um pouquinho. E aí, o que eu faço nos móveis? Eu sempre recomendo que as pessoas cobram com o tecido. Pronto, você vai ter um sofá. Mesmo tendo gato, ele vai estar novo, né? Se você cobrir. Por quê? Porque eles normalmente, o tecido que está assim, eles não vão afiar as unhas. E a gente vai receber alguma visita. Tudo dá para tirar e vai sair junto com os pelos. Tchau. 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 Tchau.